Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal na última edição do Repórter NBR desta terça-feira. A identidade jovem lançada hoje pelo governo assegura o direito à cultura e à mobilidade. O documento virtual está disponível para jovens inscritos no cadastro único de programas sociais do governo federal. Descontos em shows, espetáculos, eventos esportivos e viagens interestaduais. Agora jovens brasileiros de baixa renda vão ter acesso a esses e outros benefícios por meio de um aplicativo do governo federal que pode ser baixado de graça no celular, o Identidade Jovem. Amanda tem 18 anos, aprovou a novidade e já sabe qual desconto ela vai usar mais. Com certeza vai ser de viagens nos ônibus interestaduais. Eu gosto muito de sair viajando e tenho muitos parentes em várias localidades do Goiás, vai ficar mais fácil nas férias. Podem participar jovens de 15 a 29 anos com renda familiar mensal de até dois salários mínimos inscritos no cadastro único para programas sociais do governo federal. Quem não tiver smartphone pode se cadastrar na página da Caixa Econômica Federal na internet e imprimir a identidade. O ID Jovem deve beneficiar quase 16 milhões de brasileiros e já está disponível nas lojas de aplicativos para celular. O jovem passa a ter esse direito, passa a ter acesso à cultura, acesso ao teatro. No caso, nas viagens interestaduais, após a nacionalização do ENEM, nós temos jovens que passaram em outras universidades, em outros estados e eles não têm condição de voltar para casa para visitar sua família ou até de participar de algumas atividades. E com esse benefício do ID Jovem, a gratuidade da passagem, a gente dá também o direito para que esses jovens, ou para todos os jovens beneficiários, possam se locomover, conhecer o próprio país, ocupar o país. A reforma da Previdência será debatida no Congresso Nacional e a análise da proposta começa na Câmara dos Deputados. A proposta recebeu o número 287 e começa a tramitar na semana que vem na Câmara dos Deputados. O cronograma foi definido em reunião com centrais sindicais e líderes de partidos. A primeira etapa está prevista para terça-feira da semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça. A gente vai manter o diálogo, as centrais sindicais vão estar presentes, todas elas, e nós queremos que isso fique garantido, junto com os deputados que estão presentes, mas principalmente com cada uma das centrais que terá a liberdade e as condições para defender o seu ponto de vista naquilo que foi apresentado pelo governo e apresentar ideias e propostas também. Nós queremos primeiro essa tranquilidade de negociação, porque é um tema que trata de 80 milhões de brasileiros. A primeira etapa é na Comissão de Constituição e Justiça. Depois vai ser montada uma comissão especial para discutir a proposta. A previsão é que ocorra o máximo de sessões nessa fase, 40 ao todo. Se aprovada, a PEC ainda terá de passar pelo plenário em duas votações. Como é uma proposta que muda a Constituição, exige maioria qualificada em duas votações aqui na Câmara. Isso significa o apoio de pelo menos 308 votos favoráveis dos deputados em cada uma das duas votações. Caso isso ocorra, a proposta segue para o Senado, onde também terá de passar por dois turnos de votação. A previsão do governo é que a proposta que altera as regras da Previdência Social esteja aprovada aqui no Congresso até o fim do primeiro semestre do ano que vem. A agropecuária lidera a economia brasileira em 2016. Atualmente, o setor é responsável por quase metade das exportações do país. Os dados foram divulgados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A participação do setor no produto interno bruto passou de 21,5% para 23%. A agropecuária também gerou 50 mil novas vagas de emprego nos primeiros dez meses do ano. No cenário externo, o setor deverá garantir um saldo de US$ 72,5 bilhões para o Brasil. Para se ter uma ideia, de janeiro a novembro, os 15 principais produtos do agronegócio representaram 38% do total das vendas externas do país. Com certeza, hoje o país já enxerga o agro como essencial à sobrevivência e até esse equilíbrio nessa necessidade que nós temos agora. Os números da CNA indicam também que o PIB do agronegócio vai crescer entre 2,5% e 3% este ano. Segundo a Confederação, um resultado expressivo devido à recessão econômica enfrentada pelo país desde o ano passado. E assim nós encerramos esta edição do Repórter NBR, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, na nossa primeira edição do dia. Acompanhe as novidades também pelas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho